Já. Valendo. Ó, aqui no Outlet Vitória Fashion tem contagem regressiva para você vir na loja. Dá uma olhada nessa blusinha. Aqui é de R$15,99 a R$99,99. Essa blusinha é por quanto? Essa R$59,99, Felipe. Coleção de outono até quanto? Até R$49,99? Exatamente, até R$49,99. Essa daqui tá quanto? Essa R$39,99. Vai indo, Zé. R$59,99. Vai indo, essa azul. R$59,99. E essa daqui? R$69,99. R$59,99. A Bruna Marquezine tava usando uma dessa esses dias. Estava, sim. Que marca que é? Essa é Moça Bonita, maravilhosa. R$69,99. Mostra as novidades também. R$69,99. Blusa de frio. R$99,99 todas as jaquetas. Couro? Couro ecológico, né, Felipe? Coisa boa. Maravilhosa. E a loja tá com estoque novo. Mostra ali, pode mostrar. Mostra o saco no chão aqui, ó. Atrapalhou as elas, ela tava arrumando, porque tem novidade sempre. É Torre Chibaji, número? 42, antigo 08. Telefone 43727285. E tem novidade que vai ter loja nova, certo? Exatamente. A partir do dia 15, vamos inaugurar uma na Vila Sabrina, gente. Aguarde. Aguarde. Venham. Corram pra Utilete Vitória Fashion. Então...